Você sempre faz desse jeito! Você sempre quer desse jeito! Você já viu alguém se comunicar assim? Você consegue se comunicar sem conflito? Meu nome é Luiz Fernando Garcia, sou psicoterapeuta e aqui no canal Mente, Gestão e Resultado. Vamos falar sobre agressividade, comunicação e conflito? Como é que a gente se comunica sem potencializar o desgaste e o conflito? Vamos lá! Vou voltar pra esse vídeo agora! Corta essa vinheta! Tira! Dessa forma, a gente se condiciona em colocar a agressividade no lugar errado. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a agressividade é a mola propulsora da conquista. Não existe nenhuma realização onde não se coloca uma agressividade, uma energia voltada àquilo que você tem desejos. A agressividade é uma mola propulsora, ela provoca você a reagir. Mas se ela vai pro lugar errado, as situações, a convivência, o conflito, existem duas formas de ver isso nas pessoas. Aqueles que já saem se comunicando dizendo, você sempre diz isso. Essa reação na forma de conversar ou dialogar, ou mesmo se comunicar, já atua num lugar, num outro. Em primeiro lugar, num lugar chamado cérebro. No meio do cérebro tem uma estrutura chamada amídala cerebral. Ela é responsável por ameaça, rancor, responsável por uma raiva de origem e responsável por tudo que pode ativar o nosso medo. E funciona ao nosso favor. Funciona pra proteger a espécie humana. Então, quando a gente provoca no outro uma reação, esse lugar do cérebro fica cheio de comunicação, chama-se sinapses. As comunicações entre as células nervosas vão todas pra ali e aquilo fica todo o tempo na reação, na reatividade, na dificuldade de continuar ouvindo. A segunda coisa importante é que se você narra pra pessoa o ocorrido e essa área do cérebro, o córtex pré-frontal, imagia o que tá acontecendo, a amídala cerebral vai ser desativada. Ou seja, a posição reativa toma um lugar de magiar a narrativa que você tá fazendo. E a terceira coisa importante, mesmo em situações de desgaste, tem pessoas que não conseguem ouvir e não conseguem dizer. Alguns esperam explodir e outros, quando o outro começa, já reage. Como a gente pode mudar isso? Tem jeito. Existe um estudo sobre a comunicação não violenta. Esse cara começou a estudar os estudos de um tal de Marshall, começou a pensar como é que a gente faz uma comunicação sem que ela potencialize o desgaste. A primeira coisa, se usa, e vou agora tomar liberdade como psicoterapeuta, já treinando pessoas nisso e muita gente, existe uma ordem que pode ajudar a comunicação. Primeiro, você pede a autorização pra que o outro te ouça. Então, quando você terminar, eu gostaria de me colocar. Posso começar? Vou pedir que tu me ouça até o final. Vou pedir que você, de alguma forma, ouça eu terminar toda a minha mensagem. Depois eu também quero te ouvir. E comece dizendo o que você observou. O que observei. OPSP, observei. Toda narrativa naquele dia, passei por você, você estava com a porta aberta, vi você falando alto com a Mara. Por exemplo, ao narrar, a imagem teve que ser construída e a amígdala central do cérebro foi desativada. Segunda coisa é o que eu pensei sobre aquilo. Nessa ordem é muito mais fácil da gente fazer. Sem que a gente julgue, pensei que isso pudesse ser, pensei que algo que me ocorreu foi que talvez isso, mas não gerar uma interpretação, mas procurar dizer o que realmente você pensou. Inclusive dizendo, eu posso estar enganado, mas isso me ocorreu. No momento que você diz o que você pensou e que pode estar enganado, ele começa a criar imagem aqui nessa região do que você está pensando. Isso desativou de novo a amígdala. E em terceiro, o S, O, P, S, de sentimento. O que eu senti sobre aquilo? Nunca ser acusatório à pessoa. Você me maltratou. Me senti maltratado. Me senti infantilizado. Me senti desrespeitado. E não você me desrespeitou. Esse é o momento que, ao comunicar o sentimento, você também desativa a amígdala. E por último, o pedido a ser feito. O PSP, o pedido. Tem que ser sempre específico. Vou pedir que da próxima vez que eu começar a falar, que você não me interrompa e me ouça até o final. Porque depois eu vou te ouvir. Vou te pedir que retire o carro da garagem de onde está e coloque do outro lado. Por favor. Toda vez que você disser um pedido claro, específico, o cérebro vai se orientar para aquela imagem. Como se fosse montar um filminho para aquilo. E nesse momento, as comunicações reduzem o conflito. Daí, quatro dicas. Como eu observo ou observei o que pensei sobre, o que senti e qual pedido específico. Isso acontece com todos nós, mas há um truque de você reduzir a agressividade em quem está ouvindo e quem está comunicando. O jeito de falar. Se você gostou desse vídeo, clica e receba o P&P, um material todo escrito sobre a técnica com a PSP e como você pode utilizar. Tá bem? Tá bom? Um beijo no seu coração. A gente está aqui a semana que vem para falar mais sobre mente, gestão e resultado.